Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Farthest Frontier, e como vocês podem ver aqui, o bicho tá pegando aqui, mano. Eu fui tecnicamente obrigado a plantar as árvores, pagando o dinheiro para depois colher elas de volta, porque tecnicamente eu ainda tinha árvore espalhada pelo mapa, mas duvido muito que seria o suficiente para a gente conseguir concluir esse desafio. Já falta pouco ali, falta menos de 100 de população, o PC não tá aguentando, não é nem o PC, mano, o problema é que é esse, não é nem o PC que não tá aguentando, porque os recursos que o jogo exige do computador, aqui pra mim não são muitos, o meu processador mal chega a 30%, a placa de vídeo também, o problema é que o jogo tá mal otimizado, o jogo tá mal renderizado, então ele fica apresentando esses travamentos, mas não é que ele exige muito do computador, ele só tá, entre aspas, o código dele tá muito sujo, então eles precisam otimizar todo esse código aí. Quem acompanha o canal há anos viu isso acontecendo com o Oxygen Not Included. Durante anos aí a gente viu o jogo sendo otimizado, e hoje em dia não tem nem comparação com o que era antigamente. Antigamente o jogo consumia todos os recursos do computador, e um pouco mais, ele exigia. Hoje em dia tá dando pra jogar ele de boa aí na maioria das máquinas, a não ser que você chegue lá no late game com 30 duplicantes, né, aí realmente fica complicado. Mas vamos lá, eu fiz esse plantio de árvore aqui, do lado de fora, né, eu não sei quantas eu plantei, tá, mas eu acredito que pelo menos uns 2 mil troncos vai dar isso aqui, né. Já deu 540 aqui esse pedacinho, aí mais mil aqui, é, acho que uns 2 mil troncos eu acho que dá sim, viu. Acho que dá sim, tá tranquilo. É, vamos lá, o que que eu preciso fazer aqui agora? Eu acredito que talvez nesse episódio aqui a gente não consiga sair de população, né, porque o aumento de população é tecnicamente aí anual, né. No último ataque eles me cobraram aí um arrego aí de 7k, se eu não me engano. Ele estava tunado no ataque, né, mas eu preferi evitar o ataque, né, preferi pagar pra gente poder fazer uma grande batalha aí pra encerrar essa série, né. Mas isso só depois que eu tiver mil pessoas, então provavelmente o próximo episódio será o último, né. Eu queria levar essa série até os 100 anos, mas não vai dar, mano. Não vai dar porque cada ano no jogo tá muito demorado, entendeu, eu vou ficar enxugando gelo e eu não tô vendo essa necessidade não. Então, como eu falei, talvez eu coloque todas as casas no nível 4, né. A maioria já tá, pra falar a verdade, eu nem preciso fazer muito esforço não, inclusive eu acabei de dar upgrade nesse teatro aqui, ó. Então aqui as casas já vão começar a ir pro nível 4, deixa eu aumentar um pouco mais a velocidade ali que tava no meio, né. Meio de velocidade é embaçado. Fome? What? Que isso, gente? Ai, caramba, eu tô prendendo meus aldeão aqui dentro, mano. Ó, isso aqui, isso aqui é um erro do jogo, tá. Isso aqui, ó. Eles não conseguem passar por aqui, ó. Mas eles, eles vieram por aqui, tá. Eles vieram por aqui, eles passaram por aqui, agora eles não conseguem voltar e eles tão morrendo de fome aqui dentro, ó. Deixa eu destruir esse portão que aí eles conseguem voltar, né. Destruir? Acho que não, acho que eu destruí o muro. Eita, o jogo deu uma travada aqui, braba. Destruir esse portão aqui, esse muro aqui e esse portão. Acho que agora eles conseguem voltar. Eu soltei a pausa já, viu? Ixi, Maria, tá pesado, hein. Eita, tá pesado. Nasceu 3 animais, ok. Eu botei pra construir aqui mais uma talagada de, é, de defumador, tá. É, dica, tá. Mano, defumador nunca é demais nesse jogo aqui. Principalmente no late game, tá. Defumador pode abusar, mete bronco, você vai ter mão de obra disponível. A partir do momento que começar a ter a mão de obra disponível aí pra você poder gastar a vontade. Vai que vai, tá, no defumador. Não precisa ter medo não, porque ele sempre é útil. Né, ainda mais quando você tem, tipo, que nem eu aqui agora que tô com 8 estábulos. Tá, ele vai ser muito útil. É, essas cabanas de caçador, elas ficam inúteis no late game. Eu posso desconstruir todas já. Eu cheguei a desconstruir uma vez já na série, mas eu tive que fazer de volta, né. Mas, realmente, não vejo necessidade de colocar ela nesse save aqui, tá. Nesse save, nessa situação, tá. Eu não vejo mais necessidade da cabana do caçador. Olha lá, os caras continuam morrendo de fome, ó. Opa, você morreu dentro de... Do cercado aqui, mano. Por que você morreu de fome aqui? Os três morreram aqui, ó. Construtor mineiro e construtor... Acho que eles estavam lá dentro da muralha, né. Eram os que estavam presos lá dentro. Porra, sacanagem, eu matei... Acho que uns 10 aldeão, por causa de muro, nessa série. Né, porque fechou aqui, ó. Tá vendo, ó. Fechou todo o caminho aqui, então eles ficaram presos aqui dentro. E eu tenho que tomar cuidado que essa muralha aqui ainda não tá pronta. Então eu já vou até desmontar essa muralha aqui também, ó. Eu tô aqui gravando esse aqui, que eu acho que é o episódio 20. E ainda não saiu, né. A atualização 7.5. Né, 0.75 ainda não saiu. Então eu não sei quando vai sair, não, mano. A época que eu gravei esse episódio aqui ainda não tinha saído, tá. 0.5. Então a gente tá no aguardo aí. Vamos ver como é que tá a retirada de árvores lá. Já tô com 899 troncos. E eles tão largando o braço aqui. Beleza, hein. Tá faltando sapatos. Eu acho que eu coloquei alguns lugares pra construir, pra fazer sapato aqui. É... Deixa eu tirar esses aqui também. Não tem mais necessidade. Tá também dá upgrade na... Também não vejo necessidade nenhuma. E vamos adubar aqui os terrenos. Ah, vai ficar pro ano que vem, né. Eu perdi o adubo aqui do ano passado. Mas não tem problema a... Tá alto pra caramba a fertilidade do solo. Não preciso me preocupar com isso, não. O que tá mais baixo aqui tá 93%. Bom, todos os paulos estão adubados, né. Até o ano que vem. Tá garantido já aqui o adubo pra tudo. Fertilidade alta. Né, isso aqui é até um bom parâmetro, né. Pra vocês que estão assistindo aí. Pra vocês terem ideia de quantas fazendas são necessárias aí pra sustentar uma grande população. Né, porque aqui eu tenho 8 fazendas. E elas tão produzindo aí com sobra, né. O suficiente pra 905 pessoas. Tá sobrando comida. Tá, tá sobrando comida. Então é sempre importante manter a diversidade de alimentação. Pra você não ter problema de consumir um tipo de alimento só de uma vez. Né, como eu tenho vários tipos de alimentação. Eu tenho proteína, tenho grãos, legumes. Fruta é o que dá mais trabalho, né. Mas ali eu ainda tenho bastante, ó. Tá tranquilo. Né, laticínios. Então eu tô com uma boa diversidade de alimentos. Esses peixes aqui eu comprei, tá. Esses peixes aqui eu não produzo tudo isso de peixe, não. Pode ficar tranquilo. Então manter essa diversidade alimentícia é muito boa pra você ficar, né, tranquilão. Ó, tenho 6 meses de comida garantido. Então o inverno já tá garantido, ó. Né, eu ainda nem fiz a colheita desse ano. Tá tudo pra colher ainda esse ano. Então tá bem tranquilo. Né, eu vou ter que esperar agora a pedra, né. Porque eu tô investindo pesado aqui em aumentar a atratividade das casas pra que todas as casas estejam no nível 4, né. Pra quando eu finalizar o desafio. Né, mas de disposição das coisas já tá tudo já praticamente finalizado. Já a única coisa que eu não vou conseguir fazer, né. E isso eu já não consigo fazer já há muito tempo já na série. Que é construir mais ruas, né. Todas as ruas que tão aí pra ser construídas, inclusive as de pedra, não vão ser construídas. Tá bugada, tá travada. Tá vendo isso aqui? Essas ruas aqui, elas tão aqui pra ser construídas faz muito tempo. Só que eles não constroem igualmente essas ruas aqui, ó. Na que eu fiz um teste aqui embaixo pras ruas de pedra. Ah, bem lembrado. Agora que eu lembrei. Eu fui num outro save, né. Que eu precisava ver qual que seria a diferença de eu trocar as minhas ruas de pedra. Nas minhas ruas de terra, né. Por ruas de pedra. Galera, é quase nada, mano, a diferença. Você só sente diferença numa distância longa. Mas quando eu digo uma distância longa, eu tô tipo falando desse ponto aqui, desse muro aqui. Até a metade da cidade aqui, ó. Tá? Aí você começa a sentir uma pequena diferença. Tipo, um pela cidade de barro e um pela estrada de barro e um pela estrada de pedra. Se os dois saírem daqui, o que vai pela estrada de pedra, ele vai chegar aqui mais ou menos um pouco mais de um segundo antes. Na verdade, um pouco menos de um segundo. Tá? Então, não dá muita diferença. Os defensores aí, os caras que tipo, sei lá, desde o episódio 10, estão aí falando. Marcelo, tem que colocar a estrada de pedra pra melhorar o deslocamento. Não. Não ia mudar praticamente nada, mano. É só visual mesmo, pelo menos por enquanto. Eu não sei se depois eles vão melhorar isso. Então, é muito melhor que você invista em sapatos, né? Pros seus aldeões. Eu tenho, acho que seis fabricantes de sapatos. Tá vendo? Fazendo sapato. Todo mundo faz. É melhor que você invista em sapatos do que em ruas. Vixe, tá faltando gente aqui na padaria, hein? O povo tá morrendo. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Botar o povo pra trabalhar. Aí, pronto. Tá tudo as vagas. De novo, cumpri. 323 trabalhadores disponíveis. E eu acho que eles pegaram todas as árvores já, né? Não, ficou um pouquinho ainda no chão. Mas fizeram a limpa aqui. Eu não sei por que tá indo tanta gente. Acho que é mais árvores. Ah, são as árvores que eu tô pegando aqui, tá? Ó aqui, ó. Isso aqui é o que resta de árvore no mapa. Né? Lá no cantinho. Lá no final. Mesmo assim, eu deixei pra ir pegar, tá? Só que como as árvores não renascem, né? Só depois desse balanceamento que eles vão fazer aí com relação às árvores. Talvez a gente consiga, né? Manter um plantio de árvore aí o suficiente. Pra extração, né? Pro extrativismo. Porque por enquanto no jogo não tem como, né? Pra uma base que passa aí, sei lá. Acho que é uma base acima de 400 pessoas. Já não tem como você manter infinitamente a produção de árvores. As árvores não nascem a tempo. Então você é obrigado aí a plantar com dinheiro, né? Como os próprios desenvolvedores já assumiram, né? Que tipo, não é a melhor alternativa, mas é uma alternativa no momento, né? Pra não ficar sem madeira. Agora é só esperar o ano que vem pra ver se a Ática aparece aí com pedra. Já viramos o próximo ano aqui, ó. E aí pra que vocês entendam a situação das minhas fazendas, ó. Todas as fazendas começam o ano com 100% de fertilidade, tá? Então, né? Tá bem tranquila aí as minhas fazendas. Não preciso me preocupar mais com fazenda, né? A maneira como eu desenvolvi as minhas fazendas foi uma maneira modéstia à parte muito inteligente, né? Porque quando eu comecei a fazer isso aqui eu ainda não tinha muita noção, né? Eu fui mais ali no empirismo ali, né? Conforme eu ia vendo como funcionava, eu fui desenvolvendo... Opa, tá subindo aí o número de infectados. O que tá acontecendo aí, mano? Cólera, osso fraturado... Ah, tá, tá. Tão curando. Que susto que eu tomei agora. Do nada subiu o número de infectados ali. Mas agora também eu tô cheio de medicina. Agora, né? Putz, eu aprendi, né, mano? Eu aprendi, né? Agora eu tô 4 hospital... Olha lá, 11 aldeões curados de uma vez, ó. Então, modéstia à parte, eu aprendi bem como lidar com as fazendas no jogo, né? Durante o desenvolvimento aí da série, né? Opa, tem os comerciantes aqui, deixa eu dar uma olhada. Na série passada eu já tinha meio que entendido bem, né? A situação... Nossa, eu tenho 31k no mercado. Meu amigo, me dá essa madeira toda. Não interessa o preço. Tô comprando, me dá todo esse sabão, não interessa o preço também. Sapato, quero tudo, me dá. Comigo é assim agora, gente, ó. Aqui, ó. Comprar tudo. Aqui não tem nada. O que ele compra e vende? Nada. Vamos ver. Segundo comerciante, o que você tem pra mim? Eu tô comprando, meu amigo. Tijolos? Não, tijolos eu não preciso. Argila também não. Cesto, quero todos os cestos. Manda. Beleza? O que você compra e vende? Nada. Tá. Beleza, acho que dá tempo de ver. Acho que vem mais um comerciante ainda. Tem que ver a Ática. Preciso muito da Ática. É o que eu tava falando? Ah, é. Da maneira como eu lidei com as fazendas, né? E como eu aprendi que, tipo, o fertilizante, né? É o... É o coringa, né? Das fazendas. Depois que você aprende isso, né? Que você se toca dos fertilizantes, né? Você não se importa mais tanto em deixar, sabe? Diminuindo um pouquinho ali a fertilidade por ano. Se você puder contar com o fertilizante. E você vai poder contar com o fertilizante, mano. Porque você é obrigado a colocar... Nossa senhora, quanta gente, mano. Aí. Diminuiu a velocidade aqui que tá muito rápido. Você é obrigado a colocar o coletor de solo noturno. Então não vai ter gente. Você vai ter fertilizante. Aldeão morto? Opa, morto por quê? Foi o urso, né? Já vali. Ele é da mãe. Ó, isso aqui já acabou já. Então já posso desconstruir essa mina. Sim. Vamos ver se é a ática aqui, por favor. Seja ática e traga pedra. Que eu tô muito necessitado. Vamos ver. Ah, não é ática. Droga. É medicina. Tô comprando. Não interessa o preço. Terro eu não preciso mais. Tá? Não preciso mais comprar. Tá tranquilo. O que ele compra e vende? Nada. Ele compra armaduras, mas ele tá pagando pouco. Pelas armaduras. Como eu tenho 21k de dinheiro aqui, meu amigo. Você acha que eu vou vender minhas armaduras? Deu tanto trabalho pra fazer. Por 752? Só vendo acima de 900. Nem vem com ideia. Pode esquecer. Sabe o que eu poderia fazer? Na verdade, acho que eu vou comprar sim o ferro. Peraí. Cadê? Aqui, ó. Vou comprar o ferro. Tá? Por quê? Porque eu vou começar a produzir. Caramba, o pessoal tá ficando doente e curado. Eu tenho algum... Acho que iniciou-se alguma epidemia, mas eu consegui controlar. Tá? Porque muita gente tá ficando doente e sendo curada ao mesmo tempo. Né? E eu já tô começando a encher um segundo cemitério aqui, ó. Já foi 50 vagas já. Eu cheguei num ponto crítico, tá? Da evolução do jogo, que é quando começa a morrer muita gente de velhice conforme os anos vão passando, né? Porque agora eu tô no ano 77. E o que isso significa? Significa que quem nasceu lá nos primeiros anos da base, né? Lá no ano 3, 4 lá da base, quem nasceu lá tá morrendo de velhice agora. Então todo ano essa galera que nasceu aqui na base tá morrendo de velhice. Então é muito difícil ir subindo a população da maneira que eu tava subindo antes. Tá? Eu cheguei aí num ponto crítico aí da evolução da base. É... Eu comprei ali aquele ferro porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar a produzir armaduras. Voltar a produzir armaduras. Tá? E... E armas. Esse aqui faz armadura e esse aqui faz armas, né? Esse aqui tá fazendo ferramenta já. E esse aqui vai parar de fazer ferramenta grande e vai começar a fazer armas. Se eu precisar de ferramenta grande eu compro. Né? E esse aqui vai começar a fazer armas. Então é muito mais barato você comprar a ferramenta pesada, né? Do que fabricar ela na sua base. É... Como você não usa ela tanto assim, né? Vale a pena comprar assim. Deixa eu ver se alguém tem aqui inclusive. Acho que não, né? Não, não tem. Tem farinha. Né? Mas eu tô produzindo bastante pão. O pão tá tranquilo. Tem 64 pão sobrando. E muita farinha disponível. Então... Eu poderia aumentar o número de padarias. Mas... Também é... No momento é irrelevante. Eu vou ter que esperar agora o próximo ano. Que talvez vai ser um ano de ataque. Talvez o ano de ataque seja esse aqui, viu? Eu acho que eu inclusive vou até já colocar a quartelar aqui os soldados. Quartelar os soldados aqui. Porque pode ser que dê ruim. Pronto. Todos os soldados aquartelados. Deixa eu cumprir aqui as vagas aqui da galera que tá morrendo, né? Pronto. Todas as profissões ok. 37 construtores. 126 carregadores. Tá tudo certo. Aldeão morto. Boa, mano. Tem um urso me arregaçando aqui. Ou é um javali? O que é que tá me arregaçando aqui? Morto em combate, ó. Aqui é o javali, ó. Filha da mãe. Tá bom. Vai começar a chegar aqui os... Os guardas nas torres. Eu tô com medo desse ano de ter ataque. Então eu já vou me preparar. Porque eu não sou besta nem nada. Porque no próximo episódio eu vou tentar aí organizar, né? Uma grande batalha, né? Vamos ver se a gente consegue pegar uma invasão grande. Talvez demore. Não sei nem se eu vou conseguir. Aí eu vou fazer um belo de um exército. Por isso que eu comecei a fabricar armas e armaduras. E aí a gente vai bater de frente com esses caras. Inclusive deixa eu fabricar mais bestas. Que eu parei de fabricar bestas, né? Aqui, ó. Pode fabricar bestas aí. Flash eu já tenho o suficiente. Já não preciso mais de flash. E você eu poderia dar um upgrade. Pra fabricar também bestas. Tá ótimo. Tá, agora vamos aguardar o próximo ano, né? Precisa de pedra. A minha situação é essa aqui agora no jogo, tá? É pedra, mano. Dependente de pedra. E deixar a população subir. A saúde tá perfeita. Entretenimento. Praticamente tudo aí. Casas nível 4. Falta pouquinho, né? Falta só mais a última vila aqui, né? Essa aqui foi a última vila. Então é ela mais que tá na dependência aí de... De aumentar a atratividade pra... Tomar upgrade de todas essas casas aqui. E aí vamos aguardar o próximo ano. Os comerciantes e vamos ver o que que dá. Ó, acabamos de entrar aqui no ano... 78, né? Aí vai começar a morrer os aldeões de velhice, né? Tudo certo. Só que eu queria mostrar aqui só alguns números pra vocês. Eu fiz um teste aqui só pra ver o que aconteceu. Ó as casas tomando upgrade aqui, ó. Porque construiu a... A estátua aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Na manhinha vai... Vai subindo aqui. É... Quais são os números que eu queria mostrar pra vocês? Eu resolvi fazer um teste, tá? Eu resolvi encher os meus quatro... Quatro não. São seis fortes que eu tenho. Tá? Eu tenho seis fortes. Tá? Eu resolvi encher todos eles com soldados. 24 soldados em cada um. Pra ver quanto é que ficava a minha renda. E mesmo assim a minha renda ainda fica alta. 279 de renda. Eu ainda consigo manter. Tá? Só por causa do luxo. Né? Dos recursos de luxo, ó. 1.336. Se não fosse os temperos, né? Se não fosse os recursos de luxo. Jamais eu conseguiria manter esses soldados no quartel. Tá? E ó como é que fica a proporção. Olha isso. 144 soldados sendo pagos. Tá? O problema é que eu fico com 78 trabalhadores fazendo isso, né? 81 agora. O problema é só esse. Mas assim... Eu acredito que não tem ataque que me derrube mais nesse jogo. Né? Acho que já não tinha já há algum tempo já. Mas atualmente eu acho muito difícil vir algum ataque que vai acabar com a minha base. Não tem como mais, gente. Não tem como. Vamos lá. Vai chegar o comerciante? A gente vê se tem pedra, né? Tô muito... Precisando muito, muito, muito resolver esse problema da pedra. Este ano é muito provável um ataque, viu? É muito provável que venha um ataque esse ano. E pode ser que seja dos bão. Né? Se for pra pagar eu pago, tá? Eu só vou ir pra porrada mesmo depois que eu atingir mil de população. Aí a gente vai pegar um cerco bonito. E vai finalizar a série com uma batalha braba. Vamos ver o que tem aqui. É a Atka e ela não trouxe pedra. Droga. Filha da mãe. Filha da mãe, Atka. Filha da mãe. Me dá esse peixe. Me dá esse ferro. Fazer o quê, né? O restante... Eu tenho quatro. Tá vendo? Dá pra comprar aqui, sei lá. Umas... Umas dez. Comprar dez ferramentas pesadas. Tá caríssima, né? Mas dinheiro não é problema, gente. Não é problema. Vende aqui essas roupas aqui, ó. Só pra não ficar acumulando, né? E esperar o próximo comerciante. Aí, infelizmente, se vier, vai vir pouca pedra, né? Quem traz muita pedra é ela. E ela traz pedra barata. Vamos aguardar o próximo. Vamos lá. Tá encostando aqui o próximo comerciante. Traz pelo menos uma quirelinha de pedra aí, mano. Me ajuda? Não trouxe. Trouxe madeira. Madeira, sim. Não importa quanto tem. Nunca é demais. É... Não precisa das ervas medicinais. Trigo também. Tô de buenas. O que ele compra e vende? Cestos. Então me dá todos esses cestos aí, mano. E ele perdeu ali. Peraí. Vamos buscar ele de volta aqui. Aí. Me dá todos esses cestos aí. Zé Ruela. Ele compra pedra, né? Reparem que, às vezes, eu fico com pedra, tá? É porque eu tô pegando o restinho que tem no mapa. Tá? Eu coloquei os aldeões pra ir buscar o restinho de pedra que tem no mapa. Que é bem pouco mesmo atualmente. Quer ver? Vamos dar um peãozinho aqui. Aproveitar aqui. Os comerciantes tão indo embora aqui, ó. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Quanto tem de pedra no mapa ainda. Deixa eu colocar aqui, ó. Somente pedra. Vamos ver. Ó. Tem uma querelinha aqui. Mas nos cantos eu não fui buscar ainda, né? Ó. Aqui ainda tem. Mas ó. Aqui nas beiradas aqui. Já passei o rodo. Ó. Tem uma pedrona grande aqui, ó. Show. Essa aí foi a pena que tá bem longe, né? Mas eles pegam, tá? Não precisa se preocupar. Tá vendo? Aqui não tem mais nada. Aqui tem um pouquinho. Aqui não tem mais nada. Ó. Aqui eu já mandei pegar. Tá vendo aqui, ó. Aqui eu já mandei pegar. Eles tão indo pegar bem na manhinha. Por isso que às vezes vai aparecendo pedra. Porque aqui eu já mandei tudo, ó. Aí aqui fica um vazio de novo. E ainda tinha uma reserva de pedra lá daqueles pedregulhos grandes lá no canto lá, né? Aí aqui, ó. Demora pra eles chegarem aqui, tá? Porque eles vão por distância. Eles vão buscar, né? Então por isso que às vezes demora um pouquinho. Mas uma hora eles vão lá, tá? Não precisa se preocupar não. Porque uma hora eles resolvem trabalhar. Vamos esperar aqui o terceiro comerciante. Tá chegando agora. Não precisa de tijolos. Tá de boa. Mas aqui não custa nada comprar esses tijolos aí, né? Boa. Custa sim. Tá caro, mano. 20 de gold. Pô, cada um. A Ática não é, né? Que ela já foi embora. Traz aí um 100 de pedra aí, mano. Seja quem for. Barril. Tá bom. Eu tenho 96, mas barril é item de luxo também, né? Barril ele não só usa pra estocar alimento, não, tá? Ele também é utilizado aí como item de luxo. Medicina ele compra. O que ele compra e vende? Nada. Vidro. Tá, 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 tá. Me dá esse peixe aí todo. É... Eu consigo comprar tudo? Consigo. Comprar 10 machado? Pelo preço máximo? Lógico. Eu sou rico, pô. Ué, chegou imigrantes. Pronto. 12 machados. Comprar e transferir. Aceita mais 8 imigrantes. Chegamos a 929. Show de bola. E eu aguardo ansiosamente um ataque pra esse ano. O comerciante acabou, né? O comerciante não tem mais esse ano. Vamos aproveitar aqui pra transferir coisas vendáveis aqui. Agora que tá nesse... Ó, eu tenho 1500 carne e 1100 peixes. Ó, vamos transferir o máximo de roupa que dá pra transferir. Sem manter o estoque, tá? Não utilize manter o estoque. Senão você vai se arrepender. Uma hora você vai precisar muito. E eles vão tá rodopiando, pirulitando por aí. Vou colocar aqui uns... Um pouquinho de cerâmica. Os móveis eu vendi tudo naquela hora, né? Madeira eu tenho bastante. Verduras. Eu nunca vi ninguém comprando. Nunca vi ninguém comprar verdura. Nunca. Areia. Carne eu tenho bastante. Feijão. Ó o mel. 6.853 mel. É completamente desbalanceado. Fora que o mel tá bugado, né? Ele... As abelhas, elas estão produzindo sempre a mesma quantidade de mel e de cera. Independente de quantos apiários tiver próximo. Então, tá bugadíssimo. Aguardar pra ver se tem um ataque. Se não vier, a gente aguarda os comerciantes do ano que vem. E espera o ataque. Porque eu preciso comprar pedra. Vamos lá. Ó. Ano 79. Vem encostando aí o comerciante. Vamos ver quem é. Silverthongue de novo. Ele compra e vende vidro. Mas acho que de vidro... Eu acho que já tá bom, né? De vidro. Pelo menos por enquanto. E ele vende areia, tijolos... Tempero. Meu tempero. Eu só tenho dois. Tempero. Eu só tô com dois temperos. Ó. O que aconteceu? Já acabou o tempero nas casas já. Eu preciso repor esse tempero aí. Vamos vender armaduras pra comprar tempero. Antes que... Ixi, Maria. Vai dar pra comprar tudo, né? Provavelmente. Vamos vender essas daqui. E comprar o tempero. Porque é bom ter... Ter dinheiro de sobra, meus amigos. Comprar e transferir. Ó. Só de acabar o tempero que aconteceu com... Cê é louco, mano. Vender mais um pouco de armadura. Esse cara... Esse cara acha que vai me deixar pobre. Coitado. Mal sabia ele. Aqui, ó. Meu amigo, dinheiro... Não é problema pra mim. Você não tá entendendo. Vou limpar você. E dar tudo esses temperos aí. Eu preciso de mais temperos. Além desse aqui que eu tô comprando. Eu preciso de mais. Eu preciso dessa renda mensal aí. Garantida. Pra suportar tropas, né? Entre outras coisas. Serviços. Comprei tudo. Nice. E o resto eu não preciso de nada dele. Só do dinheiro de volta. Talvez comprar os vidros. Não, eu tenho 1.500 de vidro. Já tá bom. Já tá bom. Mas eu não vou fazer conserva. Eu me recuso... A fazer as conservas nesse jogo. Pronto. Eu tenho 24 pra vender ainda. Eu vendi por 750. Eu falei que não vendia por menos de 900. Mentir, né? E eu tenho 16 disponíveis, tá? Só que eu tenho 144 soldados full plate. E tenho 5 ainda sobrando. Caso morrer, né? Tem 5 machados sobrando e 16 armaduras sobrando disponíveis aí pra ir na porrada, né? De alimentação que eu tenho no momento disponível, né? Deterioração quase nada. E desgaste de roupa também. Praticamente nada. Equipamento também, ó. Praticamente nada. Abrigo abastecido, ó. Com itens de luxo. Vai começar a abastecer de novo agora os itens de luxo porque... Porque eu comprei o tempero, né? Tava faltando tempero aí. Vai voltar. Mas só falta 3, né? Olha lá. 195 de 198. Abrigos totalmente abastecidos, ó. Dos antes e 43 e dos antes e 56. Então... Falta só uma quirelinha aí. E vamos aguardar o próximo comerciante. Vamos lá. Tá encostando. Espero que seja a Atka. Por favor. Me ajuda com essa pedra aí. Encostou. Vamos ver. É o Belder. E ele não trouxe pedra também. Esse maldito. E não compra e vende nada. Tem os troncos. Eu tenho 2 mil e poucos troncos. Mas eu vou comprar, né? Madeira e pedra nunca é demais. Pronto. Comprei tudo. E vamos aguardar o próximo agora. Ou talvez um ataque, né? Não é possível que não vai ter ataque esse ano. Não é possível. Ó, o meu lucro já voltou de novo a subir, ó. 351 por mês. Bom, como era esperado. 146 saqueadores avistados. Vamos dar uma olhada onde é que eles estão vindo. Estão vindo por aqui, ó. Aqui é a parte de cima, não é? Da minha base. É. Ih, deu pra pegar eles bem longe. Porque os aldeões estavam lá em cima. Vira eles chegando. Aqui, ó. Saqueador guerreiro. Saqueador brigão. Brigão, brigão. Mas o grosso mesmo, cadê, né? Cadê a paulada mesmo de saqueador? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É, eu não sei, mas me parece que é só aqui mesmo, viu? Eles vão ir aparecendo aos poucos, né? Como tá muito distante... Deixa eu soltar a pausa. Ó aqui, ó. Peguei eles lá em cima chegando, ó. Será que vai vir todos por aqui? Os 140 e poucos? Ih, tem um javali correndo. Ixi, Maria lascou. Pegaram o baiano aqui, ó. Ah, Victor. Morreu. Caramba, tá. Vamos ver. Ó aqui, eles chegando aqui, ó. Escudeiro. Ó. Escudeiro. Brigão, brigão. Ladrão. Guerreiro. Não vi nenhum mestre da guerra, não. Vocês vão chegar em filhinha indiana mesmo? Vocês estão malandrão? Ó. Se eles chegarem por aqui, não tem problema. Porque a gente tem mais um quartel pra trazer gente aqui, ó. Pra dar conta. Aqui. A gente tem outro quartel desse lado aqui também, full. Pra dar conta aqui. Então, só aqui são 36. Não, pô. Cada quartel é 24. Tá maluco? 48, né? Só aqui eu trouxe 48, ó. Só aqui, né? Essa brincadeira aqui. Só pra segurar essa pancada. Fora os que estão dentro do quartel e vão atirar lá de lá e dentro com as flechas, né? Soltar a pausa aqui. Quero ver como é que eles vão chegar. Aparentemente, eles todos estão vindo por aqui, ó. Todos estão vindo por aqui. Eu não sei se eles vão tentar abrir o ataque. Eu não sei qual que é a manha deles aqui. Mas eu não acredito que eles estão vindo por outro lugar, não. O jogo tá lagado mesmo, tá? Não é impressão. Não se preocupem. Tá lagadíssimo. Aqui a gente tá pelo bem do entretenimento. Aqui, ó. Pegaram a pelana. Estão sacando o reio na pelana. Ih, mano. Eles vão matar um monte de aldeão meu que tão vacilando aqui pro lado de fora, ó. Porra, galera. O que vocês tão fazendo aí, mano? Volta pra casa. Volta pra casa. Volta pra casa. Que deu ruim. Ah, vamos ver se a gente pega esse ataque aqui em cima aqui. Nossa senhora. O tanto de soldado. Então, tem essa leva aqui de guerreiro. Certo? Eles conseguem atirar daqui com a flecha? Não, né? Não. Acho que eu tenho que tocar o sino. Não sei se faz diferença tocar o sino. Eu acho que não, viu? Acho que não. Mas vou tocar. Mais 22. Mais 43. Peraí. Ah, tá. Esses aqui são os que tão dando a volta por cima, né? Pra atacar esse outro flanco aqui. Mas aqui eu tenho garantido aqui mais os meus soldados, ó. Eles tão indo beber cerveja. Três deles aqui, ó. Tão indo tomar uma birita. Então, eu acho que eu vou segurar daqui. Tipo, eles vão desistir do ataque aqui. Não vai ter como. Eles vieram sem... Eles vieram sem arma de cerco. Faltou umas catapultas, né? Faltou. Só a ariete não, pô. Faltou umas trebuchets. Ali, ó. Ali, só o forte aqui, ó. Ele já arregaça tudo já. É muito forte. O forte. Quebraram um muro aqui, ó. Até agora. Pelo visto. Só tem que ver o que vai acontecer lá do outro lado, né? Vou tirar aqui a visão da vida deles. Porque senão... Vai deixar só assim. O jogo trava muito. Vamos ver aqui, ó. Tentaram chegar por aqui. Fizeram uma fila indiana aqui. Ah, eles tão pegando meus aldeão? Tenho dois portão aqui, mano. Olha o que esses caras tão fazendo no portão da minha casa. Perdi uns dez aldeão já, tá? Nessa brincadeira. Mas não tem o que fazer, mano. Ah, desistiram. Não tem o que fazer, mano. Os aldeões precisam estar do lado de fora pra pegar as coisas. Infelizmente... É, eles não entraram. Eles vieram no portão mesmo. Aquele grupo maior veio pelo portão. E eles já... Aparentemente já desistiram já. Aqui, ó. Chegaram até a entrar aqui, mas... Né? Sem sucesso. Já tão fugindo. É, perdi uns dez aldeões, mais ou menos. Olha o que é flash. Depois dessa nerfada que eles deram, né? Ficou muito mais fácil, né? As invasões. Porque antes vinha vários mestres da guerra. Vinha um monte de arite. Agora eles tão muito mais fracos. Os caras também é oito e oitenta, né? Pronto, ó. Ano setenta e nove. Posso tirar todos os soldados. Pronto. Recuperei todas aqui as profissões. Vamos ver se dá tempo de pegar quem veio no mercado. De repente a Ática tá lá. Vamos ver. Ah, não. É o açougueiro. Mas tá bom. O açougueiro é bom que ele vende sabão. Pronto já, né? É... Couro. E carne. Mas a carne dele tá meio cara, né? Ele compra mel. Só que tá pagando três em cada mel. Compre e vende ervas, mas eu não quero. Tem medicina, mas eu tenho 139 de medicina. Né? Não é problema. É... Vou torrar esse restinho de dinheiro com carne. Carne defumada. Pronto. Comprar e transferir. Já era. Tocar o sino de volta. Né? Os aldeões... Tipo, mal cabe aldeão dentro do centro da cidade, mano. Cabe uns 20 ali dentro só. Não sei nem por que tem esse sino pra ser tocado, né? Porque o certo mesmo era que os aldeões fossem pra dentro das torres, né? Aí seria bacana. Tem que determinar que alguém vá pra dentro da torre e leve o arco e tal. Não, pô. Já deixa o arco dentro da torre. Ih, usei o bagulho errado aqui. É o de muro aqui, ó. Vamos recuperar esses muros. Reconstruir. Reconstruir. Aqui também. Camada dupla de muro. Coisa linda, né? Reconstruir. Eu tenho pedra. Tá subindo a quantidade de pedra. Eu perdi muito o aldeão que tava indo pegar recurso, né? Infelizmente, não tinha muito o que ser feito, não. Não tem um recuar, né? Tipo, eles vão de encontro com... Os caras estavam entrando aqui pra atacar a vila. E os aldeões estavam saindo e entrando pelo portão. É um bagulho meio estranho, né? Mas fazer o quê? Aumentar aqui a prioridade de construção dos muros e... Aqui também, ó. Bom, fora os aldeões que eles pegaram vacilando, né? Deixa eu ver se tem construtor o suficiente. Aparentemente... Aparentemente tem. Vou colocar mais uns 50 aqui. Pronto. Dinheiro vai voltar aí rapidão. Né? Cada mês aí vai subindo de uma vez. A vila foi invadida. Vamos ver qual foi o resultado. É... Nesse aqui não morreu ninguém. Né? Foram 29. Eu matei 25. Não morreu nenhum aldeão. E não destruiu nenhuma construção. Esse aqui eu nem... Não dá pra entender direito como é que é... Como é que é essa soma, né? Em vez dos caras colocarem tudo de uma vez, não. Não é fora que eu nem trouxe soldados todos lá de baixo, né? Eu deixei dois quartéis sem trazer. Tá. Esse aqui, beleza. Vamos esperar o próximo. A vila foi invadida pra finalizar o episódio. Ah lá. Esse aqui é a grande, né? Não. 29. Ué? É a mesma? Pô. Que maluquice. Não. É o que era de 129. É aqui. Essa aqui, ó. A vila foi invadida. Ah. 146. Saqueadores mortos. 112. Ah. Mataram 4 aldeões. Tá bom, né? Achei que tinha sido mais. Pô. Foi um ataque grande, mano. 146 mais 29 mais 29. Foi um ataque grande. Que tecnicamente aí mal arranhou as minhas defesas. Tá bom. Tá bom. Finalizar esse episódio por aqui. Provavelmente o próximo episódio já vou estar alcançando aí mil de população. Né? Eu tenho aí pelo menos uns anos 80, 81 e 82 livre, né? No final do ano 82 eu tenho que montar a tropa de novo pra esperar um ataque. Eu acho que até lá talvez já tenha dado a população. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.